O levantamento feito em nove postos da Conab destacou a queda dos preços da banana prata, da maçã fuji e da laranja. A redução é resultado direto das boas safras em todo o país. Morango, maracujá, caju, tangerina, pêssego e kiwi também registraram queda nos preços praticados. Já a melancia e o mamão apresentaram alta nos preços devido às condições climáticas e por conta da entre safra. A parte do alface, que ficou um pouco mais caro apenas no Paraná por conta do frio, a batata, cebola, mandioca e alho ficaram mais baratos em todas as centrais de abastecimento analisadas. Para o gerente de modernização do mercado hortigrangeiro da Conab, Eric Farias, a qualidade e a quantidade das frutas e verduras aumentaram. Em 2017, as condições de clima e de produção foram favoráveis aos produtores e eles conseguiram ofertar mais produtos, tanto frutas quanto hortaliças. O cenário para esses dois produtos foi bem melhor e, nesse consolidado do primeiro semestre, houve uma oferta de até 15% maior em relação ao mesmo período de 2016.